Agora, o que chamou mais atenção isso aí foi o espelho de correção que o CESP divulgou. Vocês vão ver que teve uma lambança. Que lambança que você está fazendo, garotão. Nesse espelho aí, tá? Galera, o CESP, na discursiva da PGR Rio Grande do Norte, cobrou uma questão de direito previdenciário que eu achei bem bacana e, por isso, eu vou comentar para vocês aqui hoje. Olha só, teve uma questão de direito previdenciário, né? Direito previdenciário público, tá? O direito previdenciário dos servidores públicos. Que caiu na prova discursiva da PGR Rio Grande do Norte. Uma questão bem tranquila, tá? Não foi difícil. Quem tinha ali uma base boa em previdenciário conseguiu responder tranquilamente. Olha só, ele falou o seguinte. Em 2019, Flávia, assistente social autônoma, então não era servidora pública, tá? Assistente social autônoma, foi nomeada para um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração para atuar na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte, que é da administração pública. Falou aqui, órgão da administração pública indireta, vinculada à Secretaria de Estado do Trabalho do Rio Grande do Norte. Então, ela se tornou aqui o quê? Uma servidora estadual comissionada. Ela não tinha nenhum vínculo com o Estado antes. Agora se tornou uma servidora comissionada. Flávia exerceu o cargo por quatro anos, porque em 2023 foi aprovada em concurso público de cargo efetivo do mesmo órgão, no qual tomou posse em novembro de 2023. Beleza. Aí a questão quer saber o seguinte. A qual regime previdenciário Flávia esteve vinculada no período em que exerceu o cargo em comissão? Qual regime? Ele quer saber aqui o quê? Se é o regime próprio ou se é o regime geral. O regime geral é o regime do INSS, né? E a pergunta dois foi essa aqui. Qual é o ente credor da contribuição previdenciária devida por Flávia no período em que ela exerceu o cargo em comissão? E de que forma se deve calcular a contribuição previdenciária da assegurada nesse período? Essa pergunta ficou mal redigida, né? Porque perguntou de que forma deve calcular. Aí então, certamente, muita gente ficou com dúvida. Ah, ele está se referindo à alíquota, à base de cálculo. O que ele está querendo saber? Mas a banca estava querendo saber da alíquota, tá? Bem, galera, olha só. O que acontece aqui é o seguinte... Deixa eu voltar a câmera pra mim aqui. Pronto. Primeira coisa, quanto ao regime previdenciário da Flávia aqui, dessa mulher aqui do enunciado. O artigo 40 da Constituição, lá no parágrafo 13, fala o seguinte. O servidor que ocupa exclusivamente cargo em comissão, ou seja, não tem um vínculo efetivo com a administração, não é segurado do regime próprio de previdência do ente federativo. Ele é segurado do regime geral de previdência. Então fica lá, é segurado do INSS. Então essa era a resposta que a questão queria aqui em relação a qual regime ela estava vinculada quando estava no cargo em comissão. Quando ela tomou posse no cargo efetivo, ela passou a ser vinculada ao regime próprio do estado do Rio Grande do Norte. Mas antes disso, não. Que é o que a questão aqui pergunta. Antes disso, quando ela era comissionada, ela era segurada do regime geral, tá? Lá do INSS. E a outra pergunta é qual é o ente credor da contribuição que ela devia quando era comissionada e como calcular essa contribuição. O ente credor é a União. Por quê? Porque se ela estava vinculada ao regime geral, que é gerido pelo INSS, que é uma autarquia federal, o credor dessa contribuição era o ente federado, era a União, tá? Agora, como é que calcula essa contribuição? Qual é a alíquota? A questão queria saber. A alíquota. A alíquota é aquela estabelecida na Emenda 103 de 2019. Porque, veja, a Emenda 103 foi a nossa última reforma da Previdência, tá? Quando ela entrou em vigor, ela trouxe determinadas normas que deveriam ser aplicadas provisoriamente no âmbito da Previdência do Servidor Público Federal e da Previdência do Regime Geral, enquanto não houvesse alteração na legislação do regime próprio federal e na legislação do regime geral. Então, a Emenda 103 entrou em vigor e sabia que o legislador ordinário, às vezes, demora para fazer alterações. Então, ela mesma já trouxe algumas regras que deveriam ser observadas desde já. Uma dessas regras foi a definição das alíquotas do regime próprio de Previdência Federal e do regime geral de Previdência, né? Do INSS. E lá, ela estabelece, na Emenda 103, estabelece algumas faixas de alíquota de acordo com a base de cálculo, de acordo com o salário de contribuição. E foi isso que a questão aqui cobrou, que é a questão de saber, foi isso que estava no espelho da questão. Só que a questão se complicou aqui por quê? Porque ela até trouxe corretamente as alíquotas aplicáveis, só que ela fundamentou na Lei 8.2.13, e não na Emenda 103. E o pior, se fosse fundamentar na legislação infraconstitucional, deveria ter fundamentado na Lei 8.2.12, que é a lei que trata do custeio do regime geral. É a lei que traz, inclusive, as alíquotas de contribuição previdenciária. Então, foi uma questão que se confundiu aqui completamente, né? O espelho se confundiu completamente. Embora tenha trazido acertadamente as alíquotas, errou a fundamentação legal, tá? Vou até jogar aqui pra vocês na tela. Olha só. Esse aí é o espelho de correção. E olha o que ele fala. Olha o que ele fala. No período em que Flávia exerceu o cargo em comissão na Fundação de Atendimento de Sócio-Educativa, ficou vinculada ao regime geral. Correto, né? Aí, fundamentou aqui os dispositivos aplicáveis. Inicialmente, cumpre salientar que o artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal, define que se aplica ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, o regime geral de Previdência Social. Ok. Por seu turno, a legislação infraconstitucional, artigo 11, inciso 1, a linha G da lei 8.213 e artigo 9, inciso 1, a linha I do decreto 3.048, preveem que são segurados obrigatórios na qualidade de empregados do regime geral, né? O servidor da União, do Estado, do DF e do município, incluídas autarquias e fundações, os ocupantes exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, tá? Então, veja, os comissionados. Ficou bagunçada essa redação aqui, tá? Mas o que ela quis dizer é que, segundo a Lei nº 8.213 e segundo o decreto 3.048, os comissionados da União, Estados, DF e municípios, são segurados obrigatórios na qualidade de empregado do regime geral de Previdência. Beleza. Aí continua. Portanto, durante o período em que exerceu o cargo em comissão na fundação, Flávia ficou vinculada ao regime geral na condição de segurada obrigatória. Perfeito. Correto, tá? Agora, olha a lambança que está aqui embaixo. Em razão disso, o ente credor da sua contribuição previdenciária referente a esse período foi a União, cujo destinatário do recurso arrecadado é o fundo do regime geral. A contribuição previdenciária da segurada deve ser calculada por meio da aplicação da alíquota correspondente a 7,5%, 9%, 12% ou 14% de forma progressiva, que incidirá sobre o seu salário de contribuição mensal. Exatamente. Qual é a base de cálculo da contribuição? É X. Então vai ser essa alíquota ou essa ou essa ou essa e podem ser progressivas pela faixa de valor. Tá igual ao imposto de renda. Só que o vacilo foi aqui. Consoante o que dispõe o artigo 198 do decreto 3048 ou o artigo 20 da lei 8.2.13. Primeiro, se fosse fazer uma referência à lei, seria a lei 8.2.12, tá? E não a lei 8.2.13. A lei 8.2.12. E segundo, isso aqui está desatualizado, tá? Essas alíquotas que estão aí, que estão corretas, estão previstas na emenda 103. Ficou feio aqui, peraí. 103 de 2019, tá? Tá lá no texto da emenda e não na lei 8.2.12. Mas o conteúdo da resposta aí da banca tá correto, tá? O conteúdo tá correto. Ela se complicou na hora de fundamentar. Ficou feio, mas o que importa é a matéria aí. Não tá errada não, tá? Então é isso. Esses foram os meus comentários dessa questão. Questão bacana. Nível ali médio, fácil, tá? Nível fácil até. Quem estudou um pouquinho de previdenciário conseguiu responder essa questão aí. Beleza? Se você viu a questão e não soube nem pra onde ir, você tá precisando reforçar bastante na parte de previdenciário, tá? Então é isso. Fica acompanhando a gente e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.